Música 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 Sabem que dia hoje? Hoje é dia do Zonop, ou seja Pô onde é que eu vou? Pô onde é que eu vou? Pô para nós Pô, aqui em Psyco Música Eu estou TÃO ansiosa TÃO ansiosa E para além disso eu tenho uma mini surpresa para vocês Que vocês vão ver daqui a bocadinho Eu vou estar só de passagem Por isso é que vou fazer A tal mini surpresa Que eu tenho para vocês Pronto Oh, sorry Pronto Espero bem que vocês gostem da surpresa que eu tenho Espero que vocês Vocês vão vê-la daqui a bocadinho Sabem que ao momento quando tu pesas tens A maquilhagem toda tirada do final Reparas que tens Aqui ainda uma maquilhagem Guai Olá, estou eu, não é? Desbora que fica Estou eu, meu afeto Eu ainda não vos mostrei como é que eu fiquei Desde que cheguei Olha a minha maquilhagem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Meu Deus Qual é a geração das pessoas abrindo as pinturas e fotos? Não, não, não Vou tirar uma foto aqui Fácil? Vou tirar uma foto aqui Vou postar no vídeo Vai Obrigada E foi assim Eu fui imensas pessoas Eu fui imensas pessoas Eu fui imensas pessoas mesmo Eu estava super chegada Imensas pessoas mesmo E eu andava um bocadinho Obrigada Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Quem esteve comigo Isto está comigo E obrigada a todos que estiveram Que estiveram comigo Que vieram a minha preocupação E eu correr atrás de mim Olhem com quão Fiz isto está Está Estão É um contínuo Este aqui está Muita gente Está muito bem Por acaso É assim A parte dos stand dos youtubers É onde há mais pessoas Literalmente É onde há toda a gente resumidamente Mas É assim Vou ser sincera Eu acho Pelo que eu vi nas fotos Pelo que eu vi nos instastories Domingo Domingo É o dia que está Menos pessoas Graças a Deus Porque Tu és que está desfogada Domingo É quando está Menos pessoas Ainda bem Porque senão Era impossível andar E Eu sei quem é Eu sei quem Isto é assustador Eu sério Eu não me sinto até confortável com isto Mas estou nada habituada Vocês são tipo Bem amores para mim São bem queridos Podem sempre Foto É sempre fotos E assim E assim E passem da arte de papéis Fico agradecida Por causa Estava escuro Fico bem agradecida Por causa disso E um grande desobrigado a vocês Resumidamente Como vocês conseguiram ver A Lisboa Games Week Correu Espetacularmente Bem E como vocês viram Houve partes em que eu Tabei microfone Houve partes em que eu fiquei desfocada Houve partes em que Há barulho do autocarro Ou seja Terrível Até porque eu não faço a mínima Não é que eu microfone Nesta câmara E então Como vocês viram Eu tapei o microfone E nem me apercebi disso Tripé Eu não tenho Eu tinha um mas perdi eu Por isso Ya E era daqueles tripés bem grandes E eu não faço a mínima Não é que eu enfiei Ela até tinha uma malinha Tudo chiquérrimo Mas pronto Espero bem que gostaram deste pequeno E terrivelmente gravado vídeo Da Comic Con Lisboa Games Week Espero bem que gostaram deste pequeno E mal gravado vídeo Eu adorei mesmo muito estar com vocês Na Lisboa Games Week Foi Foi uma sensação completamente diferente Foi algo novo para mim Eu não estava nada à espera Que houvesse tantas pessoas A pedir-me assinaturas e fotos Eu não Eu Estava Chocada E vocês não estão a perceber Sabem aquela sensação Quando vocês vão tirar uma foto Com alguém famoso E ficam tipo meio a tremer Pronto Eu tirava foto com os meus fãs E eu é que estava a tremer Eu é que estava nervosa Vocês não estão a perceber o stress E foi exatamente por causa disso Por ter passado bastante tempo com os fãs Eu não consegui visitar completamente A Lisboa Games Week Porque a cada 3 passos que eu dava Vinham pessoas para tirar fotos comigo E pedir-me assinaturas Então eu acabei por não visitar A Lisboa Games Week toda Eu entrei no pavilhão 5 Fui ao 4 Fui ao 3 Eu não cheguei a visitar o pavilhão 2 E não faço a mínima Que aquele pavilhão tinha Até porque o meu destino Quando eu estava a ir para o 4 Para o 3 Era chegar ao 2 Porque o pavilhão 2 Era o único que tinha um multibanco Que dava para levantar dinheiro Que sempre que eu chegava a um pavilhão Encontrava imensos fãs Encontrava pessoas com os quais Eu já não me via há imenso tempo Encontrava pessoas com os quais Eu já trabalhei E a mesma coisa Fiquei lá na conversa E a dar assinaturas E não sei o que Eu nunca cheguei a pôr os pés no leixo Infelizmente não consegui visitar tudo Tchau Pronto eu estou a gravar isto uns dias depois Porque esqueci-me que faltava a última parte Então eu agora na edição Reparei que falta esta parte Então estou a gravá-la agora E olha Sou super fixe E pronto Deixo assim por terminado O vídeo da Lisboa Games Week Espero bem que vocês gostaram De estar comigo E de ver este vídeo obviamente Eu gostei muito de vocês É sério Muito obrigada pelo vosso apoio O vosso apoio é super importante para mim Vocês não estão a perceber E apesar de não ter visitado a Lisboa Games Week toda Eu fico feliz em poder ter estado com vocês E ter feito o vosso dia feliz Por vocês poderem ter tirado uma foto comigo E terem recebido uma assinatura minha Caso vocês não saibam Eu também vou estar na Comic Con Por isso se vocês quiserem ter comigo Eu vou estar lá Vou tentar fazer com que o vídeo da Comic Con Não seja tão curto Mas pronto E que eu não tapo o microfone E que eu não desfoque Espero bem que o vídeo da Comic Con Corra bem Por isso Um grande beijinho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau